Já vimos que ao elevar i a expoentes cada vez mais altos, vamos obtendo uma sucessão que se vai repetir. Obtemos 1i-1-i e depois de novo 1i-1-i e por aí adiante. Vamos ver se conseguimos abordar este problema. São problemas complicados, mas que são divertidos de solucionar quando percebemos que podemos usar o facto de o valor das potências de i sair repetindo ciclicamente. Assim, vamos conseguir calcular facilmente potências de i arbitrariamente grandes. Então, vamos tentar ver, só por diversão, quanto é i elevado a 100. O importante aqui é que 100 é múltiplo de 4. Portanto, podemos dizer que isto é o mesmo do que i elevado a 4 vezes 25. E isto é o mesmo das propriedades dos expoentes do que i elevado a 4 elevado a 25, certo? Se temos algo elevado a um expoente e isso é elevado a outro expoente, isso é o mesmo do que ter os expoentes multiplicados. Sabemos que i à quarta, que não tem nada a que enganar, é apenas 1. i elevado a 4ª é 1. Então, isto é igual a 1 elevado ao expoente 25, que é igual a 1. Assim, mais uma vez, usamos esta repetição na sequência das potências de i para calcularmos uma potência de i bastante grande. Agora, vamos tentar fazer algo um pouco mais estranho. Vamos tentar fazer i elevado a 501. Bem, nesta situação, 501 não é um múltiplo de 4. Portanto, não podemos fazer isto de forma simples. Mas podemos reescrever isto como a soma de dois números, um que seja um múltiplo de 4, que seja i elevado a um múltiplo de 4, mais um que não seja. Podemos reescrever isto. 500 é um múltiplo de 4, portanto, podemos reescrever isto como i elevado a 500 vezes i elevado a 1, certo? Temos a mesma base. Quando os multiplicamos, podemos somar os expoentes, portanto, isto é i elevado a 501. Sabemos que isto é o mesmo do que i elevado a 500, que é o mesmo do que i elevado a 4 vezes o quê? 4 vezes 125 é 500, portanto, esta parte aqui, i elevado a 500, é o mesmo do que i à 4ª elevado a 125. Depois, isto vezes i elevado a 1. Bem, i elevado a 4ª é 1, 1 elevado a 125 vai ser 1, tudo isto é 1, e então ficamos apenas com i elevado a 1, que vai ser igual a i. Parece mesmo um problema complicado, daqueles que temos de ficar sentados a resolver o dia todo. Porém, podemos usar esta repetição cíclica dos valores das potências de i. i elevado a 500 vai ser 1, e, portanto, i elevado a 500 e 1 vai ser i vezes 1. i elevado a qualquer múltiplo de 4, vamos escrever isto. Se tivermos i elevado a qualquer múltiplo de 4, como este aqui, vamos por agora restringir k a algo que não seja negativo. k é maior do que zero, logo, se temos aqui i elevado a qualquer múltiplo de 4, vamos obter 1, porque isto é o mesmo do que i à 4ª elevado a k. Isto é o mesmo do que 1 elevado a k, que é claramente igual a 1. Se tivéssemos outra coisa, se tivéssemos i elevado a expoente 4k mais 1 ou mais 2, podíamos usar a mesma técnica que usámos há pouco. Vamos tentar fazer mais alguns problemas, só para nos certificarmos de que percebemos mesmo isto. Então, vamos pegar em i elevado a expoente 7.321. Agora, só temos de perceber se isto vai ser um múltiplo de 4 mais qualquer coisa. Assim, para fazer isto, vamos verificar primeiro que 7.320 é divisível por 4. Podemos verificar isso facilmente. E depois sobra-nos 1. Será i elevado a 7.320 vezes i elevado a 1. Este é um múltiplo de 4, este aqui. Sabemos isso porque 100 é múltiplo de 4, 1.000 é múltiplo de 4, qualquer centena é um múltiplo de 4 e o 20 é um múltiplo de 4. Assim, isto aqui simplifica para 1. Desculpem, cometi aqui um erro. Não é i ao expoente i, mas i elevado a 1. 7.321 é 7.320 mais 1. Então, esta parte aqui vai simplificar para 1 e sobra i elevado a 1, ou simplesmente i. Vamos fazer outro exercício. i elevado a 99. Vamos fazer aqui um exercício bem interessante. Então, mais uma vez, qual o múltiplo mais elevado de 4 que seja ainda inferior a 99? É 96. Isto é, portanto, o mesmo do que i elevado a 96 vezes i ao cubo, certo? Se multiplicarmos esta mesma base, somarmos o expoente, obtemos i elevado ao expoente 99. i elevado a 96, tendo em conta que este é múltiplo de 4, este é i à quarta. E depois, elevado a 24. Portanto, é apenas 1 elevado a 24. É apenas 1. E depois ficamos com i elevado a 3. Podemos lembrar-nos de que i ao cubo vai ser igual a menos i. Ou, se esquecerem disto, podemos dizer que é o mesmo do que i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado, por definição, é igual a menos 1. Portanto, temos menos 1 vezes i, que é igual a menos i. Vamos fazer só mais um, só por diversão. Vamos fazer i elevado a 38. Bem, mais uma vez, isto vai ser igual a i elevado a 36 vezes i ao quadrado. Vamos fazer i ao expoente 36, que é o maior múltiplo de 4, que cabe em 38. Ficamos com 2 de resto. Este simplifica para 1. E ficamos apenas com i ao quadrado, que é igual a menos 1.